Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Pry, seja bem-vindo ao canal Traga aí galera o PES 2024 para PPSSPP, beleza galera? Esse jogo tem o Brasileirão e também o Europeu, tá bom galera? Então é um PES atualizado aí, tá galera? Um mod do PES 2014, tá? A atualização aí galera, e o editor desse jogo aqui é o FL Games, né? O próprio aí, FL Games como sempre, trazendo um ótimo trabalho para nós, né? Para todo mundo Galera, nesse patch aqui, aliás esse patch é de outubro, tá? É atualização de outubro, início de outubro O que tem de novidade nesse patch é que tem muitos penteados, né? No modo editar, onde você vai lá no rumo ao estrelato, ser uma lenda lá Você tem opções de 2300 penteados, né? Tipo cabelo, né? Vamos falar em outra palavra, tá bom? Então essa é a novidade, tem outras novidades também, né? Atualização de seleção brasileira, tá? Ó, eu fui aqui no Ser Uma Lenda, tá? Aqui é o rumo ao estrelato, tá galera? Então vem aqui, novo jogo Eu vou mostrar para vocês onde fica Essas 2300 penteados, né? Cabelo Eu vou escolher aqui Brasil Estou Lembrando, estou no rumo ao estrelato aqui, né? Muitos conhecem aí Modo carreira Então você vem aqui, galera Em aparência, tá? Vem em cabeça Vem aqui, desce, né? Vai em cabelo E vem aqui à direita, tá? Aperta direita Até vir a palavra Penteados Especiais 1 Tá bom? E aqui você vem para baixo E aqui você escolhe os cabelos, tá? Os penteados E aqui temos 2300 penteados aí Que o FL deixou disponível Que estão aqui, ó 2300, cara Aí é só escolher, mano Você pode apertar o R ou o L Que o jogador, ele se vira aqui, né? Dá uma virada aqui, ó Vai escolhendo Né? Para quem sabe Colocar o rosto da pessoa É... Tem tutoriais aí no YouTube, né, galera? Então Tá aí, galera 2300 cabelo, tá? Tem cabelo de outra cor também Claro que você mesmo pode É... Colocar a cor aqui, né? Então tá aí, galera Muito top aí Jogar o Rumo Astrelato Né? Com... É... Muitos Variações De cabelo, né, mano? Ó o KK aqui As ideias O KK logo aqui, rapaz Tá bom, galera? Então Essa novidade Muito boa, né? Muito legal Não sei quantos que tinha No patch anterior Tá? Eu... Eu não sou muito de jogar Rumo Astrelato, né? Eu gosto muito de Master League, né? É... Sempre foi... É... Acostumado com a Master League Tá bom, galera? Então Essa novidade Aí tem novos Pracares, né? Acho que é marcadores, né? Novos marcadores Tá bom, galera? E atualizações Estão todos em dia, tá, galera? Como eu sempre mostro aqui Assim como Esses dois jogadores Aqui do Santos, né? Que é o Alfredo Morelos E o Silveira Aqui, tá? É... Atacantes aí Do Santos Né, galera? O... No Internacional Tem um novo lateral Lateral esquerdo É Dalberto, tá? Novo lateral Do Inter Tá aqui o Dalberto Tá? Fácil tá da hora, hein? Cabelo também, ó Esse é o trabalho Do Lucas, né? Ótimo trabalho Como sempre Então tá muito bem atualizado Tá, galera? Não tem muito o que falar Sempre estou trazendo aí, né? É... Tem o Vasco aqui, né, cara? Tem o Peck aqui Tem o... Vedite Sebastião Ferreira O Rossi, né? Novo jogador aí Rossi, tá? É... Atual, né? Tem o Paiê aí, ó Da hora, mano A face aí, ó Show de bola E é isso, mano Atualização aí Inéditas, né? De hoje em dia aí Já de... Já passamos setembro Já estamos em outubro Claro que hoje é dia 30 Mas eu digo que Esse patch É de outubro, né? Atualização Né? Jogadores Então é isso, galera No europeu Os jogadores novos lá É o... É o Félix, né? É João Félix Está no Barcelona, tá, galera? Tá aqui, ó João Félix Tá no Barcelona, né, cara? Então tá aqui Bem atualizado, né? Tudo... Tudo correto Tá bom, galera? Então Muito bem atualizado Não tem muito O que... É... Mostrar aqui Né? Em questão de atualização, tá? Vamos passar aqui Na seleção brasileira, né? Tá bem atualizado aqui, viu? Conforme a escalação Das últimas aí Tá show de bola, mano Top demais Esse patch é... É show de bola Então, galera Eu vou mostrar aqui Pra quem não conhece, né? Aqui tem a... Campeonato Premier League Que é campeonato em inglês, né? Tem todas as equipes aqui Tá? Inclusive Muito bem atualizado, né? Como sempre digo Tem o brasileirão, né? É... Famoso brasileirão Lembrando, galera Que esse patch É... É uma atualização Do PES 2014, tá? É em cima Do PES 2014 É a última atualização Da Konami, né? E esse campeonato aqui É o... É o francês, né? Então o brasileiro Tá no lugar Do francês aqui Da França Show de bola aí Só diversão, né, mano? Série A Né? É campeonato italiano, né? Pra quem conhece aí Milan Juventus Né? E dentre outros aí Conhecidos, né, cara? Bem da hora Bundesliga É campeonato alemão, né? Campeonato alemão Talvez esse... Esse campeonato Saia daqui Venha da Arábia Saudita, né? Quem sabe aí Futuramente Tenha uma novidade aí Do FL Games, né? Já pensou, mano? Campeonato Arábia Saudita, né? Vamos ver aí Talvez fique no lugar Da... Aqui, né? Então tá aí, galera Bar de Munique Borussia É... Bandesliga Talvez, né? Vamos ver aí Como vai ficar La Liga, né, galera? É campeonato espanhol, né? Como muitos conhecem aí Quem assiste ESPN Assiste os clubes aí Da Espanha, né? Como Real Madrid Barcelona Atlético Madrid Sevilla Quem assiste ao vivo aí Na TV, né, mano? Aqui, galera Tem os variados Tem o clube aí Do Messi, né, cara? Inter Miami aí Bem top Muito bom, mano Beleza? Aqui tá o Atirá Tem o Benzema, né? Ao Atirá Da galera Saudita, né, galera? Ao NASA aí CR7 Muito top aí Show de bola Só diversão, né, cara? E o Al-Rilau, né? Um novo clube aqui Dentro desse patch Com o Neymar Certo, galera? Muito top E tem um pouco Da Série B Aqui, né? Esporte Vitória Vitória tá indo muito bem, né? O Brasileirão Série B aí E Um restante Da Série B também Tá bom, galera? Patch aí Outubro Do FL Games Aí, galera Aquele bug Lá Da Master League Ela foi arrumada Tá, galera? Pra quem É muito fã, né? De Master League Foi arrumado, tá? Aquela área Que você escolhe Lá embaixo Com quem Você vai jogar A segunda divisão Tá bom? Foi arrumado Esse bug aí Pelo Pelo Lucas, né? Editor aí Então aqui Ser uma lenda, né, galera? Rumo ao Estrelato Tá bom, galera? Aqui tem campeonatos Separados Separados Se você quiser jogar Por aqui Você joga, né? É... Você quer jogar Um Brasileirão, né, cara? Pega o seu time Favorito aí O meu time É o Corinthians, né? Aperta o X E aperta o quadrado Que ele vai Fazer a seleção E joga Campeonato Brasileiro, né? Muito bom, mano Então aqui É campeonato separado E aqui É copa também Separado, né? Você pode fazer Uma copa do mundo Tem a copa América Também, né? E é isso aí, galera Então Vou fazer uma mistura aí Pra vocês Dê uma olhada Tem câmera normal Câmera PS4 Eu recomendo muito Jogar Câmera Câmera Normal, tá? Galera Sempre joga Câmera normal É... Em segunda Opção Né? Em segunda Opção A câmera A câmera PS4, tá? Segunda Opção aí Tá certo, galera? Topzera Então show de bola, galera Pra você jogar Em qualquer lugar, né? No seu celular Você pode conectar Controle, né? No celular também Né? Então É muito bom, mano Não precisa de internet, né? Todas essas coisas De online Não sei o que É show de bola, mano Só diversão, né? Tome o gola É o Bruno É o Bruno Henrique O golaço aí Pareceu um vôlei Então, galera É... Tá aí o jogo Aqui é a câmera Normal, tá? É... Como eu falei Quem gosta muito de... O Monster Lato, né? Baixa a câmera Normal, tá? Nesse link aí Tá escrito como... Baixa o jogo aqui, né? É só clicar Tem um monte de... De opções aí Pra... Pra todo mundo É gol contra É gol contra É gol contra Do goleiro, meu irmão Tá doido Olha o pulo do cara Do zagueiro É... Então, galera Pra quem não sabe Instalar No celular É... Tem um tutorial aí, né? Nesse link Que tá escrito Baixa o jogo aqui, tá? É... Vai um pouco pra baixo E tá escrito Como baixar... Como instalar No celular Tá bom, galera? É escrito Como instalar No celular Tá bom? Aí tem um vídeo Eu explicando Como instalar Tá? Beleza, galera? Então, tem Um monte de tutorial aí, tá? Você muda A narração Tem tutorial A mudar a narração Tem Galvão Bueno André Reine Tá? Então, tem um monte de tutorial Nesse link Que eu deixo aí, tá? E olha o golaço, meu irmão Arrascaeta Tudo, tudo aí Agora é o Tite, né? Em 2024 Vai jogar aí É... Está presente aí Como técnico, né? Do... Do Flamengo, né? E o Mano Menezes aí No Coringão, meu irmão Aí sim Tomar que dê certo Aí pro Corinthians Beleza, galera? Então Fiquem com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo E Até mais Foi bom pra fazer o corte Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? Precisa a partir de agora Pelo menos do empate É, vai ter que se abrir, né? É, vai ter que se abrir, né? É, vai ter que se abrir É, vai ter que se abrir